Foi paga hoje a restituição do quinto lote do Imposto de Renda de 2014, um total de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Mais de 2 milhões de contribuintes receberam a restituição dessa vez. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento para agendar o crédito em conta corrente ou poupança. Em seu nome, em qualquer banco.